O Abril Azul é o mês de conscientização ao autismo, que é o transtorno de espectro autista. E uma mobilização aconteceu na cidade. Caminhando, pedalando, de moto ou de carro. Centenas de pessoas chamaram a atenção da população de Januária na manhã de sábado. Nas faixas e cartazes, a mensagem era de carinho, respeito e amor aos autistas. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada te se importa, pois a gente se gosta. O autista tem o amor mais puro, verdadeiro e sem preconceitos. A mobilização, que saiu da sede da Secretaria Municipal de Educação, seguiu até a Praça de Eventos na Orla do Cais, onde foi oferecido água, frutas e aplicação de vacinas. O cantor Choquito alegrou a ação com músicas infantis. Por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão. Foi uma manhã onde os participantes puderam trocar informações e proporcionar conhecimento quando o assunto é autismo. Oportunidade para Maria Aparecida conhecer. Acho de extrema importância até para conhecer, né? Porque muitas pessoas não conhecem sobre o assunto e acabam até julgando de forma errada. Então é de extrema importância até para conhecimento da comunidade. Especialista em Educação Básica, Mirene Durães, explica que a inclusão é muito importante. Sim, de fato, a educação tem que ser inclusiva. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós acreditamos na inclusão. Inclusive o Estado tem essa política de educação, que faz com que a escola acolha todas as pessoas, porque todos nós somos iguais enquanto seres humanos, mas nós temos as nossas particularidades. E essas particularidades têm que ser respeitadas. A escola tem que ser um espaço acolhedor. E é isso que a gente luta diariamente, para que esse acolhimento seja de fato uma realidade. Daiane é mãe do Cristian, diagnosticado com autismo há cinco anos. E nos fala como tem sido essa relação com ele. Descobri que ele era autista, ele tinha dois aninhos. E as crises dele eram muito atípicas, eram muito fortes as crises dele. Eu comecei a pesquisar sobre o autismo, o que seria, como controlar. E a gente percebe ao longo do tempo que ele precisa de muito carinho. A crise vem, vem o desafio e a gente tem que acolher. A palavra de hoje é acolher. É acolher, é amparar, é ajudar, porque eles também sofrem com isso. Eles também, diante da sociedade, eles também se sentem retraídos. Mas completa dizendo que as terapias ajudaram na evolução do filho. Sim, muita evolução. Primeiramente a Deus e depois os médicos que acompanham ele. Ele faz fonoaudióloga, ele faz psicóloga, que acompanham ele. Mas o amor? Primeiro lugar. O amor, o carinho, o cuidado, vem sempre em primeiro lugar. O apoiar da família, o aceitar também. O mais importante é o aceitar. Respeito, cair e amor. O evento foi organizado pela Prefeitura de Januária com a participação das Secretarias de Educação, Desenvolvimento Social e Saúde. Também com a parceria com o CREI, Centro de Referência em Educação Especial Inclusiva, e a APAI. Valdete Rodrigues, coordenadora de Educação Especial Inclusiva do município, avaliou. Nós estamos muito felizes porque esse momento de mobilização e conscientização pela causa do autismo é um momento muito importante, onde nós queremos estar resgatando o direito a mais que eles têm de respeito, de carinho, de atenção, e muito mais, mobilizar a sociedade para que conheça mais sobre o que é o autismo, quais os cuidados que se devem ter, até na forma de abordar as pessoas com autismo. São pessoas que merecem o nosso respeito, o nosso carinho, estar presente na nossa sociedade, nas nossas escolas, e nós temos hoje um número expressante de estudantes na rede municipal, com o qual prestamos o atendimento com muita eficácia, resgatando um trabalho de muita década nas políticas públicas, que é a inclusão das pessoas com deficiência na educação. O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor, sou tinta colorida e amarelo, ele ficou. O patinho que era verde resolveu mudar de cor, sou tinta colorida e amarelo, ele ficou. É muito importante esse tipo de ação, fazer mais vezes para proporcionar integração e conhecimento.